Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui com o colega Reinaldo Morelli. Beleza, Reinaldo? Beleza, boa tarde. Como vai, Nestor? Prazer estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite. Pois é, nós já gravamos há um tempo atrás, vou até deixar o Ricardo aqui acima. Pode ser que a galera não viu aquele outro vídeo, então se apresenta aí. Vamos lá. Bom, eu sou o Reinaldo Morelli, sou biólogo de formação e trabalho com riscos ocupacionais, avaliação de riscos ocupacionais há 18 anos já, espero poder contribuir um pouquinho com informação de qualidade para vocês. Sem dúvida. Bom, hoje nós vamos falar sobre os maiores riscos na área de avaliação de agentes químicos. O pessoal anda errando muito nisso? Exatamente, são muitos detalhes. A avaliação de agentes químicos, a amostragem, a coleta de agentes químicos, ela envolve muitos detalhes, muitos acessórios e realmente tem que ter cuidado em toda a etapa, desde a escolha do equipamento adequado até a hora da coleta, a hora da conversa com o laboratório. Então são muitos detalhes e vale a pena a gente elencar que, de repente, pelo menos os principais, os mais comuns, os principais erros. Show de bola. Qual seria o primeiro? Bom, o primeiro deles é a gente saber que trabalho a gente vai fazer e que tipo de equipamento a gente precisa ter para atender aquela necessidade, daquela empresa, daquele risco especificamente. Então, a gente vai falar de agentes químicos, então a primeira coisa que a gente tem que escolher é uma bomba de amostragem adequada. Então, assim, o primeiro ponto mais simples quando a gente vai escolher uma bomba é saber qual é a faixa de vazão que a gente vai trabalhar. Então, se for poeira, material particulado, eu tenho que ter uma bomba de alta vazão, que trabalha ali de 1 litro até 5 litros por minuto. Se é uma avaliação de gases ou vapores, você vai precisar de uma bomba que faça baixa vazão. Abaixo de 500 ml por minuto, ali na casa de 100, 50, 200 ml por minuto. Então, a faixa de vazão é o primeiro ponto. Segundo ponto é o sistema de falha de fluxo. O que é isso? Quando a gente coloca a bomba no trabalhador no momento da avaliação, ela está coletando o ar e no final da avaliação eu tenho que atingir um volume mínimo de ar que passou pelo coletor. Para eu ter certeza que esse volume mínimo é atingido, eu tenho que ter uma bomba que me dê uma segurança no sentido de que e se acontecer alguma coisa e o trabalhador encostar na parede e a mangueira ser pressionada e o fluxo parar? Para onde vai o ar? O ar está passando pelo amostrador? Não está? Então, eu tenho que ter uma bomba que tenha um dispositivo que seja capaz de me avisar quando isso acontece. Então, vou mostrar um exemplo na prática aqui de uma bomba funcionando. Então, aqui ela está agora funcionando com o seu LED piscando, ok. Vou simular aqui um travamento, uma falha de fluxo. Quando eu aperto a entrada, ela já começa a piscar em vermelho porque o sensor já percebeu que alguma coisa obstruiu o fluxo e ela tem que parar. Então, por exemplo, essa bomba, as bombas elas tentam cinco vezes religar. Se depois de cinco vezes ela não conseguir religar, ela vai parar e vai ficar com um alerta, um símbolo de atenção aqui para você saber, pô, essa bomba parou no meio da minha coleta. Eu vou poder usar aquela amostra? Qual foi o volume de ar que eu coletei? Eu consigo saber o tempo? Não sei. Só você no campo vai conseguir saber. Então, é importante você ter esse dispositivo que te avise que isso aconteceu, para que você tome o cuidado e verifique ali se você vai conseguir ou não utilizar aquela amostra. É um dos itens que você colocaria no checklist de contas? Sem dúvida nenhuma. Verificar se tem um sistema de falha de fluxo. Você tem que ser informado disso. É um sistema simples, mas muito importante que a maioria das bombas você vai encontrar com esse recurso. Terceiro e um dos mais importantes é o sistema de compensação de fluxo e o sistema de amortecimento de fluxo. Porque as metodologias indicam vazões específicas para cada agente químico. Durante a coleta, você tem que ter certeza que a bomba está mantendo a vazão sempre constante ao longo do tempo e sem impulsos, sem grandes saltos de vazão. Por vários motivos. Os estudos, quando são feitos, por exemplo, para um ciclone. Esse ciclone, nesse exemplo, tem que trabalhar em 2,5 litros. Exatamente 2,5 litros. Se eu subir a vazão, eu vou mudar o tamanho da partícula que eu estou selecionando. Nesse exemplo aqui é respirável. Então, o tamanho da partícula é diretamente ligado à vazão. Se eu tenho uma vazão oscilante, eu não estou coletando a fração correta que eu quero. Então, o sistema de compensação de fluxo e o sistema de amortecimento de pulsos do fluxo é indispensável. É o que diferencia de uma bomba de uso doméstico ou de um tipo de equipamento profissional para uso em engenho ocupacional. E, por último, é o tipo de certificação que a área que você vai fazer, a coleta, requer. Então, vamos dar um exemplo prático. Você vai fazer uma avaliação numa metalúrgica, numa empresa pequena, você não requer um equipamento. Aquela área não é considerada uma área como potencialmente explosiva. Por outro lado, se você for fazer trabalho numa indústria química ou petroquímica, você vai precisar adentrar aquela área com um equipamento que seja certificado. Ele tem que possuir uma certificação que diz qual é o tipo de área que ela pode entrar, classe, grupo, que aí depende do tipo de compostos explosivos que estão presentes ali, aumenta ou diminui o nível de proteção, e também o nível de temperatura daquela área. Então, essas normas de segurança intrínseca especificam o tipo de certificação para cada tipo de área. E quem vai dizer qual é essa área é a indústria. É aquela indústria onde você vai prestar o serviço, onde você vai fazer o serviço. Cada área dentro de uma planta possui um nível de classificação com relação ao risco de explosão. E os equipamentos que adentram essas áreas têm que atender esse tipo de certificação. Um próximo ponto de erro que é muito, muito frequente na avaliação de químicos é você calibrar a bomba apenas, não calibrar o sistema de coleta. Quando a gente calibra e ajusta a vazão de uma bomba de amostragem, não é só da bomba de amostragem. A gente tem que calibrar o sistema de coleta inteiro. Então vamos para um exemplo prático aqui. Aqui eu tenho uma bomba e tenho um suporte para cassete com um ciclone aqui. Quando eu coloco uma vazão aqui, ela tem um valor. A partir do momento que eu coloco no meio desse sistema um cassete com um filtro com um ciclone que você dificulta a passagem do ar, a pressão dentro do sistema que vai para a bomba aumenta. Quando essa pressão aumenta, a vazão tende a cair. Para que isso não ocorra, para que a gente atenda lá os métodos que a gente comentou que você tem que ter vazão constante, eu tenho que no momento da calibração, mesmo a bomba tendo o sistema de compensação, eu tenho que realizar essa calibração com um amostrador idêntico, similar, que gere a mesma perda de carga que o amostrador no campo vai gerar. Então, na prática, a gente tem que ligar o sistema bomba mais amostrador exatamente do mesmo jeito que a gente faria na hora da coleta. Então a gente tem um exemplo aqui. Conecto um amostrador na bomba, da mesma forma que vai ser colocada no trabalhador. Só que, para calibrar, ao invés de eu pegar a mangueirinha e ligar o calibrador direto na bomba, eu coloco o amostrador, uso aqui um adaptador de calibração. Nesse caso, esse é um tipo de adaptador. Existem vários tipos, cada um mais indicado para um tipo de amostrador ou separador de partida. Então, eu coloco esse adaptador e aqui eu trago uma mangueira e ligo no meu calibrador. Então, a gente tem que realmente simular o sistema de coleta que vai ser usado no campo, no real, para poder realmente levar em consideração essa carga e ter certeza que o que você calibrou é exatamente a vazão que está passando. Não na bomba, porque a bomba não me interessa, ela não mede nada. Mas no filtro. Esse é o amostrador aqui que é feita a coleta. É aqui que a vazão tem que ser respeitada e o método tem que ser atendido. Não são todos os amostradores que requerem adaptador. Por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo de alta vazão com um ciclone e um cassete. Mas se eu pegar um exemplo de um amostrador de baixa vazão, que aqui é um kit de baixa vazão com um tubinho de carvão ativado. Nesse exemplo, por exemplo, como eu calibraria, esse lado está ligado na bomba. E esse outro lado, eu simplesmente coloco uma mangueira e jogo para o calibrador. Ligo a bomba, faço o ajuste olhando aqui no meu regulador de vazão. Olhando a vazão no calibrador, aliás, a gente chega na vazão desejada. E, enfim, tem a nossa calibração feita de maneira perfeita. Ou seja, levando em conta esse amostrador aqui. Eu quero saber quanto de ar está passando aqui. Qual é o volume de ar que passa aqui? A metodologia, o laboratório que dá, ou o profissional higienista, quando está fazendo a avaliação, ele tem que buscar na NHO, nas normas internacionais? Como é que funciona? As metodologias vão te dar parte da informação. As principais são qual é a vazão de coleta, tempo de coleta e volume de ar que deve ser coletado. Isso é o que você encontra a partir da metodologia. E, claro, a especificação do amostrador, mas isso o laboratório já te entrega relativamente pronto. O que a gente está conversando aqui são mais boas práticas do que pontos explícitos em norma. Por isso que é interessante esse tipo de dica. Porque você normalmente não encontra esse tipo de informação, ou pelo menos o laboratório não te lembra desses detalhes. Então, a questão de calibrar sem o amostrador. E isso é um ponto que você não costuma. Você vai encontrar em manuais de higiene do NIOSH, por exemplo, mas não é uma informação muito difundida. Assim como o nosso ponto de calibrar antes e depois da coleta. Os laboratórios não cobram isso de você quando ele te manda um amostrador. Mas a boa prática, e a gente tem a NHO 07 da Fundacentro, que traz muito bem detalhado, que você tem que calibrar antes da coleta com o amostrador, como a gente já falou anteriormente. Só que existe uma tolerância que os métodos abrem. Os métodos permitem e consideram uma tolerância de variação dessa vazão ao longo da coleta de até 5%. Só que como eu vou saber se variou mais ou menos de 5%? Eu tenho que medir essa vazão no final da coleta. Então eu fui lá, fiz a minha coleta aqui de poeira respirável com o ciclone. Terminou a avaliação, eu tenho que pegar esse mesmo sistema. Claro, desliguei a bomba, tirei ela do campo, volto lá para o meu escritório, ou mesmo no campo, caso você tenha todo o calibrador e tudo ali na mão. Terminou a coleta, ligo a bomba, usando aquele amostrador contaminado, porque eu preciso saber qual é a carga que esse amostrador está gerando, ele não é um amostrador mais limpo. E agora não é uma calibração. É apenas uma verificação da vazão. Eu vou pegar de novo aquele meu sisteminha, ligar no calibrador e simplesmente medir e anotar aquela vazão. Se eu inicialmente, vamos pegar esse exemplo, eu coloquei a bomba em 2,5 litros, ela pode estar nesse momento no máximo 5% para cima ou 5% para baixo. Estando fora desse range, a amostra deve ser descartada, aquela amostragem não pode ser considerada. Isso é o que diz a NH07 da Fundacentro, os métodos de avaliação de agentes químicos do Nail, Ache e da Ocha. Então essa tolerância já é considerada por parte do laboratório. Esse 5% já compõe a incerteza do seu resultado. Então se você tiver uma variação maior do que isso, o seu resultado começa a perder validade científica realmente. Bom, próxima dica, não também muito falada, mas muito comum de acontecer, é o bom uso dos ciclones. O ciclone é um separador de partícula, então ele separa fisicamente o tamanho da partícula. As que eu não quero coletar, então vamos pegar aqui o exemplo das poeiras respiráveis. As poeiras respiráveis são partículas de até 10 microns de tamanho. As que são maiores, a hora que o ar entra por aqui, são jogadas para baixo, elas caem nesse compartimento aqui de baixo. As que são menores, que me interessam, que eu quero coletar e analisar, elas passam e vêm para o filtro. E aí vem a grande dica, eu nunca posso inverter o ciclone, nem durante a coleta e nem depois da coleta. Porque imagina nesse caso aqui, lembra que eu falei que o que não me interessa está aqui embaixo? A hora que eu inverto, tudo que estava aqui que eu não queria, cai e vai para o filtro. E contamina, suja o filtro com poeira que não é respirável, que não me interessa. E aí, a amostra é perdida, não tem o que fazer. Então, na hora de tirar, na hora de colocar, o filtro tem que tomar muito cuidado. Principalmente na colocação, na retirada e na colocação. Porque na hora que você vai tirar o ciclone, ou na hora de prender ali na roupa do trabalhador, a gente pode cometer esse equívoco de virar o ciclone. E aí vai cair, vai contaminar a amostra, a gente perde. E a segunda dica com relação aos ciclones, é sempre limpar entre uma coleta e outra. Lembra que a gente falou que o que não me interessa cai aqui? Essa parte de baixo, ela vai ficando suja. É muito importante que ela seja limpada entre uma coleta e outra. Outro ponto muito importante. Nunca, nunca fazer uma coleta sem a tampinha daqui de baixo. Se você fizer a coleta sem a tampinha, aqui embaixo tem um furo. Só que esse furo não é para o ar entrar por aí. Se não tiver com a tampinha, o ar não vai entrar por aqui, onde ele deve. Vai entrar por baixo e você não vai estar coletando por arrespirável nenhuma. Você vai estar coletando alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então, acho que esses são os principais pontos. E igual você falou, muitos desses pontos, nem a metodologia te dá, trata de boas práticas. Boas práticas. São muitos detalhes que você vai encontrar em manuais, em literatura especializada, mas não ali com foco específico, obrigatório na metodologia. Então, tem muita coisa que às vezes acaba passando desapercebido, por não estar em norma, acaba não sendo abordado em curso. Então, realmente são pontos que têm que ser seguidos aí. E compromete o resultado da avaliação. Compromete diretamente o resultado. Da maior parte do que a gente conversou aqui, esses erros que a gente comentou vão ter influência em um valor, que é o volume de ar que passou pelo amostrador. E por que o volume de ar é tão importante? O volume de ar é muito importante porque ele tem influência direta no resultado. Quando a gente manda um filtrinho de poeira para o laboratório, ele vai pegar esse filtro e vai colocar em uma balança e vai chegar em um número de massa. 100 miligramas, por exemplo, isso é muito ou é pouco? Eu não sei. E a resposta vem o quê? Quando a gente adiciona o volume nessa variável. 100 miligramas pode ser pouco se passou mil litros de ar por aqui. Essas 100 miligramas estão diluídas em mil litros de ar. Se eu passei 50 litros de ar por aqui, é um volume de ar infinitamente menor para aquela massa. Então, quer dizer que aquela concentração que é expressa em uma unidade de massa por volume, miligrama por metro cúbico, a influência do volume é direta. Então, se eu subdimensionei o meu volume, eu posso aumentar a minha concentração final. E se eu superestimei o meu volume, eu posso diluir a minha amostra e ter um resultado mais baixo. Então, isso é uma preocupação e uma responsabilidade de quem faz a coleta, de quem está no campo. O laboratório simplesmente quer que você informe para ele o volume que você usou. E ele vai fazer essa conta para você com o dado que você forneceu. Por isso que é muito importante esses pontos serem seguidos, para que você sempre busque, e essa é a maior busca em uma avaliação que a gente tem, ter o volume preciso, ter o volume adequado, porque a influência é direta no resultado, realmente impactando no que mais interessa, que é a saúde das pessoas. E aí, saúde e segurança do trabalho relacionado ao PPRA, valores que vão para o LTCAT, valores que vão para o laudo de salubridade, tudo comprometido, porque não foram seguidas essas dicas aí. Muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigado, mentor. Ah, não? Pô, agora é a hora do Cascar. Agora é a hora do Cascar. O que você quer divulgar aí para nós? Eu trabalho na Faster. A Faster é uma empresa que comercializa instrumentos para avaliação de riscos ocupacionais. Nós representamos no Brasil a SKC, que é a empresa fabricante de várias bombas de amostragem e de todos os amostradores, que você que um dia fez alguma avaliação, utilizou o cassete, o tubinho de carvão ativado. A Faster fornece para os laboratórios, os amostradores e as bombas e equipamentos, calibradores, acessórios principalmente, que são muitos acessórios. A gente fornece todos esses acessórios para o mercado brasileiro e a gente tenta ir um pouco além da venda, que é justamente dar a informação, dar a educação para que cada vez mais as pessoas façam os trabalhos melhores, mais precisos e a gente consiga preservar a saúde, enfim, dos nossos trabalhadores. Bacana. Como encontrar a Faster? Bom, pelo nosso site, primeiro canal mais fácil é www.fasteronline.com.br Nosso telefone é 11 30 16 9191. A gente está localizado em São Paulo, mas atende o Brasil todo e é um prazer recebê-los aí, bater um papo. Nosso site tem um chat que é fácil falar com a gente. Nossa equipe comercial... Eles respondem mesmo. Respondem mesmo. Não é um robô. Muita gente... É engraçado que as pessoas começam a conversar perguntando, é um robô? Você é humano? No começo a gente estreava, mas é comum as pessoas perguntarem. Então, tem humanos ali atrás daquele site. A gente atende do mesmo jeito. Legal. Agora sim, hein? Agora sim a gente se vê por aí. Falou-se. Falou-se. Falou-se.